Os criadores, aos amigos, boa tarde, ajudando uma forcinha aqui para um filhote, né? Que está com a casca grudada na cabeça, mole? Quero só tentar desgrudar aqui. Um anel um pouquinho na água, sempre. Sempre com muito cuidado, boa tarde aos inscritos. Boa tarde aos que estão assistindo agora, com muito cuidado. A gente, na observação, viu que tem um filhotinho aqui, está vizinho, ó. Bem-vindo, meu amigo. Vamos olhar um pouquinho. É muito pequenininho, muito pequenininho. Vou tirar essa partinha dele aqui. Vou deixar o resto com a natureza. Só que está grudado na cabecinha dele, rapaz. Força, irmãozinho. Força. Força. Só desgrudar a cabecinha dele aqui, ó. Então, vamos lá. Um pouquinho de água, sempre molhando. Aê, só. Agora, vou deixar com a mamãe. Vou deixar com a mamãezinha. Vou olhar mais um pouquinho, só vou descolar da cabecinha dele. Estava desde cedo tentando nascer. Uma pinça fica bem mais prático, viu. Dá uma molhadinha lá, ó. Sempre dando uma molhadinha. Devagarinho, ó. Está na asinha dele, agora. Dá uma molhadinha, ó. Ó. Se você olhar na pinça, nas duas coisinhas dela tem uma gotinha de água, está vendo? Ali, ó. Dentro da covinha da pinça, ó. Ó. Você pode tirar uma só e vir aqui, ó. Colocar, ó. Tirar o excesso e deixar bem pouquinho, ó. Aí ele vai desgrudar. É aqui que está grudado, ó. É aquela membrana, membraninha pequena, que ficou. Ó lá. Estava muito grudado, ó. Vou dar mais uma tiradinha desse aqui, só aqui, ó. Essa membraninha. Essa aqui que estava grudada. Dá uma molhadinha de novo. Muita paciência, cuidado. Bom, agora o resto é com a mãe. Beleza, galerinha? Criadores. Abraço aos inscritos, ó. Corte novo. Na régua. Eu gosto de cabelo na régua. Na régua. Muita alegria. Satisfação. Calma que vai dar certo. É... Tenha paciência que vai dar certo. Está apenas começando. Deixa a natureza seguir o curso. Viu? Deixa eu trazer para a mãe aqui. Vem aqui, minha filhinha. Está escondida aí? Vem aqui. Manda um abraço, então, para todos os inscritos aí. Manda. Um abraço. Um abraço para todos os inscritos. Eita, nois, hein? Aí, ó. Agora a mãe vai dar os cuidados necessários. Beleza, galerinha? Mais um dia no Canarinho. Segue Mogi Mirim. Sexta-feira. Agora deve ser uma hora. Uma e meia. Valeu? Fui. Um abraço aos inscritos. Ótima sexta-feira. Amanhã tem mais vídeo. Meus abençoe. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.